Pro Brian, tá livre, livre, livre o Brian, a condição é legal, faz o cruzamento pra dentro da área, o cabeceio! Gol da Portuguesa! Oi, tem a camisa dele, Moisés é o nome dele! Será que está grávido, Moisés? Provavelmente terá filho, Moisés, e já dedica o gol a ele! Boa jogada da Portuguesa pelo lado esquerdo, o passe do Souza, a posição do Brian na mesma linha, ele faz o cruzamento, estava sozinho, livre, livre o Moisés, cabeceio como manda o figurino, pra baixo, Moisés, um Portuguesa, zero Náutico! Autorizado, Thiago Real, faz o levantamento pra dentro da área, subiu Oliveira com ele, Moisés, bora, Jean Rout! Faz isso não, querido! Olha a furada do Jean Rout, ó! Faltou muito giz no taco do Jean Rout nessa! Você está vendo o Luiz Ricardo na área, faz muitos gols de cabeça o time da Portuguesa! Souza, faz o levantamento pra dentro da área, olha a sobra, ainda do time da Portuguesa, batida pro gol! Pra fora! O Gilberto estava dentro da área, a bola caiu no pé esquerdo dele! Você vê aí, ó, o lance pra você de novo, Jean Rout subiu de cabeça e tirou! Ela sobrou no pé do Gilberto na hora de bater, não bateu legal não! Boa bola, pra chegada do Luiz Ricardo, bate forte, boa! Um tapa, na verdade, não foi tão bom assim, faz o cruzamento pro Gilberto na trave! Olha a sobra, Gilberto tira Jean Rout! A sobra é da Portuguesa, Moisés, outra vez Jean Rout! Salva o zagueiro do Náutico duas vezes aqui no Canindé! Quando a Portuguesa chega em velocidade, você vê principalmente com os laterais na linha de fundo, ela chega sempre com perigo! O Gilberto é artilheiro, tá sempre dentro da área! Falta já cobrada pelo time da Portuguesa, Gilberto vai riscar daí, bateu pro gol, goleço! Gol da Portuguesa! Nove a camisa dele, Gilberto é o nome dele, e pode assinar Gilberto, porque foi uma pintura de gol no Canindé! Que pancada! Acertou o canindé da Portuguesa, ninguém foi nele, ele recebeu, ajeitou, bateu pro gol! Que pancada! Gilberto no ângulo do Gideão! A Portuguesa amplia, 2 a 0 no Canindé! Outro golaço da Portuguesa! Esse o Gilberto chamou a responsabilidade pra ele! Se dentro da área, ele é perigosíssimo, agora fora da área ele mostrou o seu talento, né? Recebeu também o Náutico, ninguém marcou, ninguém nada, mas não pode tirar o mérito não! Vem de novo o time da Portuguesa! Moisés! Tá livrinho, livrinho, Moisés faz o cruzamento pra dentro da área! Olha, explodiu ali no Gilberto e saiu! Não foi bem isso que ele quis fazer não, olha a jogada de novo, o Moisés levantou a cabeça, vê a chegada do Gilberto, explodiu no peito dele! Mas é o suficiente sempre pra levantar a galera da Portuguesa aqui no Canindé! O levantamento é pro Gilberto, na briga com o Jean Rout, o Gilberto passou por ele, ó! E aí, é mais uma vez a falta pro time da Portuguesa! E o Jean Rout vai tomar cartão! E eu expulsaria! Ele ia em direção ao gol, tava buscando a bola lá! Pra mim, pô, ele era o último homem, hein? E a chance clara e manifesta de gol, ou não! Você ir em direção ao gol com possibilidade de finalizar! Pra mim, é uma chance clara e manifesta de gol, eu expulsaria! Mas o árbitro, a meu ver, errou! Uma gravata, você viu ali a falta do Jean Rout? Até pelo modo como foi a falta, Levou esse cartão aí o Jean Rout! Ficou barato, segundo o Luiz Ademar! E aí, mais uma vez, tem uma convenção de jogadores da Portuguesa! O Bruno Henrique, Ferdinando, o Souza tava por lá também, e o Gideão tá super preocupado! Não quer tomar o terceiro nesse primeiro tempo! Ó a visão que tem do gol ali, o Souza, ó! Ó, o Souza saiu da bola! Vai ficar a mesma cobrança pro Bruno Henrique! É ele quem tá ajeitando a bola! São 5 do Náutico na barreira! É muito perigosa essa falta pra Portuguesa! É, Ricardo Martins Ribeiro vai, mais uma vez, ajeitar o posicionamento da barreira! E agora se autoriza o Bruno Henrique! Bruno Henrique bateu pro gol! Golaço! GOOOOOOOL! DA PORTUGUESA! 11 a camisa dele! Bruno Henrique é o nome dele! Pra delírio da torcida da Portuguesa e dos jogadores do banco de reservas! Ele bateu exatamente no canto que tava o Gideão! Mas essa bola foi muito forte! E foi na gaveta! Não dava pro goleiro do Náutico! Reveja o lance! Bruno Henrique! A Portuguesa amplia! Nesse gol aí, ó! 3 a 0 pra cima do Náutico! Um festival de golaços no Carindel! Os três foram lindos! E o mais legal da jogada foi o Souza foi ajeitar a bola e falou Não, Souza! Você já bateu o seu e mandou na barreira! Deixa com quem sabe! E olha que ele sabe mesmo que golaço! E vem de novo a Portuguesa! Bergson! Boa bola pro Bruno Henrique! Bateu pro gol o Bruno Henrique! Passou perto essa bola! Assustou o Gideão! Essa investida do Bruno Henrique no ataque mostra pra você ver quando o Bruno Henrique tá mais ofensivamente quem segura um pouco mais é o Moisés! Quando tá o Moisés parte pro ataque é o Bruno Henrique que faz o papel do segundo volante! Você vê como é um time bem treinado, organizado que sabe o que quer dentro de campo! Esse é o mérito da Portuguesa do Guto Ferreira! Ele espera a chegada do Souza! Bom corte do Souza! Joga muita bola com a camisa 10 da Lusa! Dentro da área faz o cruzamento! Bergson! Inacreditável o gol que ele perdeu! Não foi assim que te ensinaram, Bergson! Olha a jogada do Souza! Que belo drible da vaca que ele deu ali! Pra cima do Derlei, a meia lua! Ah, Bergson! Não pode perder um gol desses! Nem em pelada! Não tava dentro do gol quase, Demar! Não, ali é inexplicável! Esse é aquele inacreditável futebol clube! Ferdinando! Boa jogada pro Luiz Ricardo! O passe no meio! Era pro Bergson! Outra vez pro Luiz Ricardo! Tá pertinho no gol! Ótimo corte! Luiz Ricardo bateu! Sensacional a chegada do Leandro Amaro! Vai fazer o corte providencial! Reveja o lance! A boa tabela do Luiz Ricardo pro Bergson! Olha como ele deixou no chão ali o Leandro Amaro! Mas foi muito bem depois do Camisa 4! Se recuperou! O lance! Que levantou a torcida da portuguesa aqui no Canindé!